Música Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem vindo a mais um vídeo Hoje rapaziada, é um dia muito especial Porque hoje, mano, hoje eu vou ralar a placa da nova XJ6 Vai ralar a placa da minha XJ6 nova do sorteio ganho não Mano, e o melhor de tudo é que hoje eu tenho a melhor notícia para os meus seguidores é hoje, galera Seguinte, você agora que está assistindo esse vídeo, mano Vai agora lá no meu Instagram, que é Renato Grecipio Sante Que eu vou postar uma foto, vai ser a foto oficial dessa moto Que vai ser o sorteio da minha nova XJ6, mano Então é o seguinte, a gente vai fazer a foto agora Eu vou postar junto com esse vídeo Então, mano, é só você ir lá no meu Instagram Curte a foto, segue a página E os patrocinadores, mano, é muito pouco patrocinador Não tem 30 patrocinadores É só pessoas especiais que entrou de patrocínio, tá ligado? O Thiago já... Segue lá menos de 30 pessoas lá, tá ligado? Não sei quantas vai ser certinho E, mano, você ter feito todas essas regras Quanto mais você comentar na foto Mais chance tem de ganhar Ou seja, mano... É XJ6 aqui, meu Deus do céu Vai ser sua, ou seja, mano, se você comentar uma vez Você tem uma chance de ganhar Agora, se você comentar 10 100 100 1 milhão Você tem 1 milhão de chance de comentar Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar a XJ6 Então vai lá no Instagram, Renato Grecipio Sante E aí, mano, me segue Tinha foto Ó, a gente vai tirar foto agora Ao vivo, ó Vem, vamos tirar foto Vem, vamos tirar foto, hein? Vem, vamos tirar foto Ó, a gente vai tirar agora a foto do sorteio agora Que eu vou postar lá no Insta E daqui a pouco, mano, a gente vai pro grau Porque essa placa aqui não vai constar mais aqui, não, filho Vai sem placa pro novo ganhador Não, eu vou trocar, vou botar a nova Ah, bota Vai, né, ó Como que eu tiro assim, ó? Bota pro célula Vai, dá um risão, mano Você tá entregando a moto pro seguidor seu Uau Assim, eu vou tirar assim, ó Pra bem só o novo ganhador, mano Vai Nossa Ai, que louco, né, velho Eu tô forte E a massa, o cara vai poder vir buscar? Mano, nervoso Deixa o cara vai poder vir buscar Mano, eu já vou falar Nossa Mas pra você dar uma desfocada, né Eu tira mais de cima, você tá mais, não sei Por que ele foca mais, gente, bonita Ela focou só em mim, não na moto É, tô forte aí na moto, não, Renato Tá, tá É, é pra focar na moto Vai Tá da hora Eu acho que tem que fazer assim, mano Porque assim parece foto de Instagram, tá ligado? E assim é um sortezão Então vai Aí, nó Nervos, faz Uuuu Ah, uuuu Vota um, volta um Uuuu Poxa, deixa eu ver Uuuu Parece que eu tô com cara de otário aqui É Cara, né É só uma foto Aqui, ó, foi legal esse aqui, né Ó, essa aqui Ó Essa aí, ó Uuuu Tem que ter feito assim, ó Uuuu Cacilda, mano Vai, tira mais Tira mais É, essa do sorteio Vai, nó vai te chamar e nó já volta aqui, tá Nó vai falar as regras pra vocês Agora eu vou tirar da moto, né, mano Tem que ter da moto também Todos os detalhes, né, dela, mano É aqui, ó É, tira da estrela Esqueci tudo, galera Se você não tá me seguindo no Instagram Vai lá, segue Não esqueça também de seguir os patrocinadores Que é muito importante Já aconteceu, mano Das pessoas ganharem o sorteio Aí o cara vai lá ver E o cara não seguiu Um patrocinador Tem que seguir as regras Tem que seguir as regras, moleque Tem que seguir o total Pra depois não chorar, tá ligado Até se você ganhar Até porque eu sou um dos patrocinadores, né Galera, é o seguinte, ó A gente já vai tendo agora pra Rodo Grau Os moleque vai tudo ir também Vai ter duas opções, tá ligado Do cara que ganhar a moto Ou eu vou lá, pego Vou lá na casa dele Tá ligado Tem que ver bastante as datas certinhas Vai no Acre 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 Londrina, mano Não, mas se for Que Deus abençoe, mano Eu vou Eu quero o cara de ser Brasil Sim Tem que ser Brasil, tá, galera Dá uma foda Depois a gente vê Se a gente manda em dinheiro Só de Portugal Não é muito dinheiro, filho Não é muito dinheiro Comprar a moto do C Lá da Bahia Vai, Fortaleza Se o cara falar de Portugal Dá pra ele vir pra cá também É, também Vamos supor que você Aí ou tem essa opção De eu levar a moto até você Se for do Brasil, galera Eu vou entregar a moto Não vou dar em dinheiro, não É a moto A moto A moto, por favor, cara Nem que você pendure ela na sua parede Tem que ficar com a moto A segunda opção Eu vou bancar toda a sua viagem Você e mais um acompanhante Se você for menor de idade Tem que ser um responsável por você Seu pai Ou sua mãe Ou sua avó Enfim Você e mais um acompanhante só E você vai ficar dois dias Aqui em casa com a gente Você vai ficar num hotel E nos horários Que a gente grava aqui Você vai ficar o dia inteiro Aqui com a gente gravando Se você tiver habilitação, Fih Vai andar com nós Se você saber mandar um grau Vai dar um grau com nós Tá ligado? Então tem decisões Ou eu te levo na sua casa Ou eu pago pra você vir aqui E aí eu banco Pro guincho levar a moto lá pra vocês Tá ligado? O cara ganha a moto Ele ganha um canal do YouTube Ainda ganha Ganha, mano O cara que tem um canal no YouTube Ganha essa moto, meu amigo Ela vai sair raipada Tomara que seja alguém Que tem um canal no YouTube É, verdade É, mano Se você vai participar do sorteio E não tem canal do YouTube Já cria agora, Fih Já cria E vem gravar o vídeo aqui com a gente Então vamos, mano? Vamos, vamos pra rodograus? Vamos partir, gente Vamos embora então, galera Mano do céu Olha o barulho dessa moto Olha isso Olha o som dessa nave, mano Ó O som tá muito louco, mano O som tá muito louco, mano Cê é louco? Hoje Nós vai ralar a placa dela Tá ligado? No grau, mano Eu não sei se eu vou botar pra dormir Porque ela tá carrabeta Toda original, tá ligado? Então acho que dormir Cortar na embreagem Acho que eu não vou conseguir, tá ligado? Porque a placa tá pegando Já, mano Dependendo do grau A placa já tá pegando fácil, tá ligado? Então, mas Um grauzinho sai hoje, mano Galera, mano Cê é louco, véi Comprei essa moto Acho que vocês viram Todos os espaços dela Vocês sabem que ela chegou lá em casa, galera Toda branca Toda original E aí depois a gente foi lá Colocou um guidão Colocou manete Luva Pintou as rodas Foi deixando ela Idêntica A XJ6 Turbo Idêntica A minha moto, tá ligado? Então foi tipo Uma versão nostálgica, tá ligado? E eu vou falar, galera Amei ter feito isso E sinceramente Eu queria fazer Eu queria fazer uma Uma nova Mesh, tá ligado? Aí Daí essa próxima Ficaria pra mim Sei lá, mano Um bagulho é assim, mano Porque Cê é louco Essa moto aqui é muito novinha Gente do céu É muito nova, mano Tudo tipo novinha Tipo é uma moto em 2012 Mas mano Muito, muito zero Olha isso, velho Uma moto firminha Não chacoalha Não balança Uma moto procedência, tá ligado? Eu gostei, mano Perto da minha lá Que eu tenho Cê é louco, mano Cê vem aqui, ó Um quebrão Ah, não consegui mandar Cê vem aqui Manda um quebrão E só mano Quem domina Quem domina Sabe Segura, moleque Galera, então vamos lá Pra Rua do Grau Vamos tentar ralar a placa Hoje da bichona Vamos ver como que vai ser isso Nem lembro mais como empina a moto direita, velho Só pode esquecer do freio O resto é tudo certo Olha aí, ó Olha o som dessa moto, mano Olha isso Cê é louco O som dessa moto Tá coisa Tá espetacular, mano Tô sem bora, rapaziada Sem bora Que hoje vai ter grau, moleque Bom, galera Chegamos aqui na Rua do Grau Mostra que já tá aqui Mano, tá calor pra caceta Tomara que não acaba o freio traseiro É Será que eu vou conseguir dar uma raladinha, pelo menos? Mano, do jeito que vai, neguinho É, que vai Tá fácil, né? Tá fácil Não, não, você vai Você vai, você é mais bonita aí A placa já tá meio que caindo, galera Se não for na rabetra, rala pelo menos um guidão, né? Não, valeu Não, meu Deus Não quero que a gente se calore, né? Então, mano Simbora que agora vai ter grau Que já tá cedo Ai, eu não consegui, mano É original É a história dele, mano É a história, tá ligado? Mano Faz tempo que eu não pino Beleza Mano, o bom da XJ Que ela levanta Sem precisar queimar a embreagem Se você souber E ela no acelerador É só acelerar Ó, ó, ó Nossa, já pegou a placa já Já pegou a placa Tentei botar pra dormir, né, mano? Então, vamos lá Ai, meu Deus É agora Rala a placa desse Jotando no Grau agora, hein, mano? Vai, Rê Vem, vem, vem Vamos ver, vamos ver Rala a rabetra Vai Ó, as corras Ficou tudo, mano Ah, não Ah, você tá louco Voltou o dedinho Aí ele veio mais Aí faltou um e-be-ic Pegou Achei quebra que é mais aberta, né? Se pegar mais, né? Rala aí, mano Tô com medo de botar pra dormir, mano Tipo, tô com medo do freio Eu não sei que Eu não sei que pastilha tá aqui Medo de ir da falta Esse calorzão, mano Ah, vem pra cá Tô sentindo bem que o freio tá dando uma Sei lá, mano Nossa, dá um medo Se faltar o freio, galera É um abraço, mano E é porque tá muito quente mesmo Se não, mano Não estaria de boa Não, eu quero ver aquela dormida e Vai demolir a placa Aquela pina, mano Sabe fazer? É Traz aqui, ó Vai demolir o carro, Tê Aí, ó Quem ganhar a moto aqui, ó Vou guardar essa peça pra você Vamos mandando, vamos mandando Ai, tem um buraco aqui Ai, ai Uh Tô mandando aquele grauzinho básico, tá ligado? Sem mandar dormir ainda Porque, como eu falei, ela tá rabetona aí A placa dessa deve ter que estar tudo zoada já Porque já deve estar tudo quebrada Tá pegando, galera Vocês não estão percebendo, mas tá pegando Mano, esse freio O freio tá filento, tá ligado? Mas tô com medo, mano Nossa, a placa já era, mano Quebrou! Mas tridinha no freio Aê! Eeeeeeeeeee! Eu amarei que agora ele é de molino mano É gostoso, eu vou ficar dentro do celular Quando você faz assim ó Kkkk Kkkk É legal Que que? Agora quando você vem Kkkk É o proceder né mano É mano Entendeu? Cara que vem como, como? Caralho, mano Foi lá tudo Ralou tudo, mano Vamos botar pra dormir, então, vai Aê, ó Nossa, agora foi bonito, hein Tá dando pra voltar pra dormir, mano Agora, agora, lembra que eu falei, vim demolindo? Agora vim quebrando tudo Vim que ele podia chegar aqui pra sentir, vai, tá Mas como é que eu falo, eu aprendi a empinar na SJ, tá ligado? Foi na 150, depois eu treinei muito tempo na XJ Então é um modo que eu sinto uma intimidade muito grande, né, mano Vai, vai rápido, né Vai, vai, vai Ai, ele passou um milhão aqui A taca tá caindo, a taca tá caindo Só um parafus Ué, a faquinha até virou pra trás assim Ah, era Nossa, eu vou gravar no novo, mano Comprei uma placa nova pro novo ganhador do SJ6 Mano, nem sei como tá a má placa Não sei mesmo Só tô empinando e tô vendo o que tá dando, tá ligado? Vou tentar botar pra transmissão, corre Lá vem ele, Renato e García Ah, moleque! Agora é a água bonita, hein, mano? Eu vou dar uma paradinha ali agora Pra gente ver o estado da placa, né, mano? O freio, deixa eu ver O freio ainda tá bom Para, meu filho, domino, domino Ah, que Deus é o pisca, meu Deus do céu Quebrou? Nem tinha visto Nossa, que cachorro, só Tem, olha isso aqui Tem mais placa, viado Falou, tá aqui? Nossa, mano Deixa eu só tampar aqui Olha aqui, mano Tanto que ralou aqui, gente Cortezinho da placa Falou até aqui, ó Caraca Ó, da placa É de baixo Não, comeu o bão Comeu o bão Que? Que? Meu bão Comeu o bão Comeu Nossa, mano Esse é o... É o sotaque Esse lá, né? Comi Estrada Eu gosto, velho Nossa, mano Que vai ser usado a dormir É, não, tá bom Essa aqui subindo agora foi bonita É, né? É que tá pegando timento Sabe o que eu tô com medo? O Londrina nunca teve um calor tão grande assim O freio, mano Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Essas partes Só com quem já acabou o freio traseiro Só com quem já aconteceu Você tá no grau Se eu jogar o freio Não tiver nada ali Só essas pessoas vão me entender Já aconteceu comigo Com a minha XJ, mano Então, mano Hoje em dia Eu fico muito esperto no freio E olha aí, rapaz Você é louco, mano? Então vamos dar uma esfriadinha na moto E depois não é dar outro Mais outro trem, não, mano Ai, galera Deixa ela dar uma esfriadinha Vamos voltar E, galera Lembrando Eu queria falar aqui pra vocês Tudo que a gente tá fazendo Depois eu vou trocar as peças Por novas, tá? Então eu vou colocar Eliminador de rabeta aqui Vou colocar uma outra placa Então, mano Fiquem tranquilos Que, mano Tudo que eu destruí na moto Eu vou repor Pra um algo novo, tá ligado? E, mano O grauzinho Ela só rala ali A traseira Eu vou pôr Eliminador de rabeta Vai ficar tudo zero E uma plaquinha novinha, tá? Então fiquem de boas Tem também Tudo que eu coloquei aqui De acessórios Eu vou entregar com os acessórios originais também Guidão Então, mano Fiquem relax Que tudo vai dar certo Vamos, mano Um grauzinho Agora é só nós aqui, hein Eu quero tentar dormir Vamos conseguir dormir Minha XJ, mano Ai, Bento Isso é louco, mano Muito bom, né? Tem só uma moto gostosa Pra empinar, velho É a XJ6, velho Olha aí Eu tenho a Honda e a XJ Mas a XJ Eu prefiro a XJ Pra empinar, mano Olha aí Isso é louco, mano Isso é louco, né? Essa moto aqui vai pra vocês com história, mano Vamos dar um dormidão agora, moço? Sim Cheguei o jeito já É, moleque Isso é louco, mano Só agradecer a Deus aí Todas as oportunidades que eu tô tendo na vida Hoje, mano Olha, eu lembro quando foi sofrido financiar a minha XJ E hoje Hoje eu junto com vários parceiros Tamo conseguindo dar essa moto pra alguém, tá ligado? Nossa, mano Isso é louco, velho Que oportunidade, velho Que história de vida Isso é louco, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já vai comentando aí, galera Comenta aqui também embaixo da foto Além de participar lá no Instagram Comenta aqui embaixo Eu vou ganhar Mas tem que ter positividade, tá ligado? Tem que ter muita positividade, velho E quando eu ando aqui, ó O Thiago tá lá de quadriciclão, ó Só dando um rolezinho Ó Cê é louco, mano? Falando a fraca inteira, mano Ai, meu Deus Eu tenho que comprar uma nova Cê é louco, mano Achei que nem ia conseguir dormir a moto hoje E olha aí Olha o que aconteceu Bastante vento, mano Quero dar um vento atrapalha um pouco Mas Dá pra gente mandar Cê é louco, rapaziada Chega, mano Chega Agora a gente vai vir aqui Dar nossos pulos Comprar a placa nova Fazer tudo de novo E aqui A cerca de estar secapando Acho que a gente vai ter que colocar outro parafusinho aqui também, ó Muito calor, mano Tá tudo soltando Nem tava percebendo Mas aqui, ó Eu acho que vou ter que comprar outra setinha, mano Não sei É, assim tá bonitinho, ó Mas daí se ficar empinando, empinando A seta não tá aguentando não Mas olha isso, mano Que moto Nem vou pegar outra câmera O que você acha que tá fazendo, mano Vai, Thiago Olha isso Cacilda, mano Eu duvido, malzerinho Duvido Vai Vai Olha aí, mano Olha isso É Esse quadro fica do capirota Mano, olha aí, galera Janta aí Olha pra falar como ficou, mano Olha aí, galera Já era Vou colocar um eliminador de rabeta E é isso, mano A minha Jota Tour Acho que nem tem mais isso aqui, ó Só anda com o eliminador de rabeta, velho É isso, galera Tá aqui A nova Jota 6 branca E é o seguinte, mano Lembrando Se você ainda não for lá no Instagram Participar do sorteio, mano Vai lá, galera Eu sei que às vezes vai ter muita gente que vai falar Ah, mas eu não vou ganhar Eu não tenho azar Mano Eu já vi gente que com um comentário ganhou, mano Mas num cara que comenta cem vezes Um milhão de vezes, velho Então vai lá, mano Comenta, tá? Mano, não custa nada Comenta um monte na foto Segue os patrocinadores Comenta, mano Comenta, comenta, comenta Que, mano, já pensou você E do nada, mano Você vai ver eu no seu direct Mano, parabéns Você ganhou a moto Você tá maluco, velho Vai lá e participa Porque quem sabe, velho É você que ganha Você aí que tá assistindo o vídeo Vamos ver o grau de S1 agora Filma aí, câmera-me Alguém Olha o TD Mano, ela é muito forte pra empinar, mano Você viu como é que sobe o bagulho? Não, ela sobe empinando, né? É, e ela é só na frente, você vê? É, ela é só na frente. E com a roda chegando atrás. Ah, Fê! Olha, mãe, sem a mala. Então é isso, galera, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Olha, mãe. Ó, eu vou... A partir do momento que esse vídeo saiu, é que o sorteio já saiu, então vai lá. Segue os patrocinadores, comenta na foto. Quanto mais você comentar, mais você tem chance de ganhar. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários fixados. E aí, Renan, quer fazer alguma coisa? Ah, mano, eu já falei pra minha mãe, meu pai, pra todos participarem do sorteio, seguir as regras certinho. Mano, essa moto aqui, quem ganhar vai estourar, velho. Quem ganhar vai ganhar a moto com o canal do YouTube, com tudo, com tudo que tem direito. É, com tudo, mano. Tamo junto, é nóis, e fui! E aí, Renan, quer fazer alguma coisa?